E toda vez que você me disser Eu vou responder Com o defeito gritando Te amo, te amo, te amo Sofrer! Nos anos que machuca Vixe, meus corações apaixonados Isso aí Em tristeza a sua vida, eu não sei nada Vamos lá, eu prefiro ser Nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu sinto aqui? Me fala Chega pra você! Como é que eu vou pegar De seu amor e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim Mas se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu nem quero que aconteça Com só amizade e esqueça Quem sabe canta comigo Eu quero ouvir Vem, vem, vem! E toda vez que você me disser Canta aí! Eu vou responder Com meu peito Gritando e te anjo Vem, vem! E toda vez que você me disser Eu vou responder Pra machucar os corações E me contar se apaixonou por alguém É desse dia! É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só amizade e esqueça Só a galera vai soltar a voz Pra não reframo isso aí, vai! E toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito Gritando e te anjo Toda vez que você me disser Eu vou responder Com meu peito Gritando e te anjo Te anjo Te anjo Te anjo Que sofrer Se eu to esse cachorro Destinado a mim Gritcau Que sofrer Se eu vou passando Te anjo Cintura baixinho pra galera Gente, olha só Primeiro lugar Queremos uma agradecinha aqui na Gritca Com certeza A presença de todos vocês Porque sem vocês Pra fazer essa festa maravilhosa Eu ia rolar E é isso aí Eu tô um pouquinho nervoso Eu não tô nem um pouquinho nervoso Agradecer a nossa querida amiga Lúcia Tá bom E a gente resolveu fazer essa festa aqui Porque esse povo aqui É apolhedor Com certeza A gente já se sente em casa Tá certo Alô meu parceiro Marcelo Tamo junto parceiro Ô Christian Você falou que não tá nervoso Mas a vida até sabe Puxa R10 Joga em salve Solta a pazinha cara São bobinos Cadê com ele vai A irmã não me chame de violência A irmã não me chame de perfeita Porque era assim que ela me chamava E uma filhinha Vai Vamos Meu parceiro R10 Nossa R10 Chegou a semana pra manchar Tenta comigo Amor não é segredo entre a gente E o meu término é assim Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que existe bagunçada na minha mente Tá passando o dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos por pecado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Solta a voz todo mundo Eita, amigo, vai Arrocha, vai Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido da Niozema Difícil de esquecer Ainda não me chame de meu bem Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido da Niozema Manda um grande abraço especial Para o nosso parceiro Dônia Zimedo Abrindo essa festa maravilhosa Com o Cristian e o Alano Daqui a pouquinho Júlio Moreno Alô, Matheus, fala aí Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos Esse alguém é eu Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça A rocha, vai Desça Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Mostra a minha mãe Vem Mostra Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido da Niozema Difícil de esquecer E o apelido da Niozema Difícil de esquecer Tem mais sucesso pra galera Arraxar gostoso E o apelido da Niozema O nome dele é? Eduardo José Nove ou Tem alguém sorteiro aí? Vamos fazer assim vai Vamos fazer um compra Se ligar nas cálulas Assinar lá embaixo Vai ter que acordar com beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de ordeira Ganhar massagem com o pezinho Na banheira de rua E depois do jantar A louça em mim não é sua Já tô deixando bem claro Que o quê? Quero ver! Esse contrato é vitalício Você tá malado Aqui comigo É o contrato da paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Você tá malado Aqui comigo É o contrato da paixão A decisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você tá malado Aqui comigo Alô, Samor Fim Chegava assim Ô, senhor, os homens se machucam Cristiano, fica bom Eu vou fazer o contrato Sim, vai, vai Assine as casas ou não Vem Assina lá embaixo Que não muita nada Aí eu canto pra ir dançar Vai ter que acordar com vocês Todo dia de manhã Café na cama? Com chazinho de ordeira Ganhar massagem com o pezinho Na banheira de espuma E depois do jantar O sangue não é sua Já tô deixando bem claro O meu contrato é vitalício Você tá malado Aqui comigo Esse contrato da paixão Esse contrato é vitalício Você tá malado Aqui comigo É o contrato da paixão A decisão é o peão Donde você vai tirar isso Você tá malado Aqui comigo Você tá malado Onde você vai tirar isso Onde você vai tirar isso Você tá malado Você tá malado Aqui comigo Tem mais sucesso pra galera Onde você vai tirar isso 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 De uma amiga De uma amiga De uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia Que ela tá esperada Que ela tá livre Como um passarinho Para a flor Só me amando no swing Vai Eu te sigo Alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Calma o que a bolsa estava ali O ano dele te Falou da manjeri Eu não perdi Antes que eu te dei E o quê? Onde eu errei Eu meço Vai dar certo Vai Vamos, menino Uma culpa é minha Desliga, escuta, agora Arrocha, menino, vai Subbalou, subbalou Eu sou do pé E você se merece Mas a sua história não Coisa que se para Que se para Ela foi policiada Por causa de uma amiga De uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre Como um passarinho E o swing E o swing, swing como é? Eu disse Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me traí Eduardo Zé Cala a boca, a voz está Vamos lá Vamos, chiquinho Que mais sucesso, parceiro Vamos lá Quem sabe canta com a gente Vem Deixa eu falar Um som dos que machucam Vem, vem, vem Alô E o quê? Eu tô ligando Só pra te dizer E eu tô dando Queixa de você Tô na delegacia E o policia E o seu caso Não tem solução É o bar No coração É caso sério A igreja Se você quiser ver Na mesma cela Que eu Já que nós dois Estamos sendo Os acusados Onde é mulher Vem, marca esse cara Vem, marca essa mulher E a gente vai viver a vida Como Deus quiser E sem a satisfação Da nossa animação Ordenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Só quem sabe canta a voz Tudo bem Canta, Léo Canta, Léo Nós somos bagunçados Se refém desse pecado Vem, vem Não quero aqui voltar Quero ver de me fechar Com você, amor Nós somos bagunçados Se refém desse pecado Vem Que sucesso Muito prazer Vem, vem Se refém desse pecado Vem, chama Vem, chama Alô, J.C. Produções Vem, puxa, vai Vem, chama Alô Eu tô ligando Só pra te dizer Que eu Alô, Nina Ross, vai Toda a delegacia E a polícia Dizem que seu caso Não tem solução Amar o coração É caso sério Na minha sequência Na minha cela Já que nós dois estamos Sendo acusados De adulterio Se eu largar esse cara E eu largo essa mulher A gente vai viver a vida Como Deus quiser Sem dar satisfação Da nossa relação Conegados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Chama 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 Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, 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 oh Nós estamos bagunçados E o que é que é esse canta? Já vai Oh, 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 oh Não quero advogado Quero regime fechado Com você, amor Oh, oh, oh Vem, chama Nós somos bagunçados Esse pecado Somos o bandido da paixão É trevo, o prisioneiro da paixão Puxa R10 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 Puxa R10